Quem trabalhou com carteira assinada pelo menos 30 dias em 2017 e recebeu até dois salários mínimos pode sacar o abono salarial PIS do calendário 2018-2019. Importante se alientar que esse trabalhador tem que estar com a carteira assinada há pelo menos 5 anos com cadastro no PIS e a empresa também tem que ter informado a Caixa através da RAIS quais foram esses trabalhadores. Os valores para saque variam de acordo com os meses trabalhados em 2017. Os valores variam entre R$ 89,00 e R$ 998,00. Vai depender muito do tempo que ele trabalhou em 2017. Se ele trabalhou um mês, ele recebe um dozeavos desse valor. Dois meses, dois dozeavos e assim por diante até alcançar o limite de R$ 998,00. No dia 21 de fevereiro começam os pagamentos para quem nasceu nos meses de março e abril. E a partir do dia 14 de março, os pagamentos para quem nasceu em maio e junho serão liberados. Nós estamos no final do calendário. Para quem nasceu antes de março, o calendário já começou desde o ano passado, então esses são os últimos a serem pagos. Mas quem não recebeu ainda pode receber até o dia 28 de junho, onde termina o calendário. Os trabalhadores que têm conta corrente ou poupança na Caixa recebem o benefício automaticamente. Quem tem o cartão cidadão e a senha pode sacar o valor em qualquer lotérica ou caixa eletrônico. E quem não tem o cartão precisa vir até uma agência da Caixa com o CPF e o RG. Os trabalhadores podem consultar se tem direito ao PIS e qual o valor disponível para saque pelo aplicativo, telefone ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.